O Filéu ensina um delicioso pavê de limão para você. Gostou? Tá bonito, tá bonito. Tá bonito, né, Biane? Tá bonito. Eu acho que pavê de limão, torta de limão, podemos chamar de paixão nacional também, né? Acho que todo mundo faz, já fez alguma vez na vida. E é tão gostoso quando a gente mistura a acidez do limão, que é bem, bem acentuada, com o leite condensado. Dá uma diferença muito boa. É uma harmonização, é um casamento perfeito. É um casamento. É isso, Biane. É verdade. É verdade. Você é de casa, aproveita. Aproveita. Porque nós vamos passar os ingredientes. É isso aí, Biane. Culinária, doce, pavê de limão. Duas caixas de creme de leite, duas caixas de leite condensado, quatro ou 120 ml de suco de limão, um pacote de biscoito ou bolacha, uma xícara de leite e raspas de dois limões. No nosso Instagram tem uma receitinha do merengue também, né, chefe? Exatamente, Aby. Que são seis claras de ovo, 380 gramas ou duas xícaras de açúcar, 180 ml ou uma xícara e meia de água e meia xícara de baunilha, para você fazer o merengue. Merengue eu já fiz aqui algumas vezes, né? Pode procurar no YouTube também que vocês vão encontrar. Eu fiz já merengue suíço, merengue italiano, enfim. Eu gosto de utilizar o merengue italiano aqui porque ele é muito mais fácil de fazer, né? Que é super simples, você vai fazer açúcar e água, vai fazer aquela calda ponto de fio, vai bater na sua batedeira a clara, a hora que ela virar clara e neve, você derrama a sua calda e ponto de fio e deixa bater aquilo até esfriar a tigela da sua batedeira. E aí já era, fechou o merengue. Agora, se você não quiser fazer também, fica à vontade, tá? Pode botar um pouquinho mais de raspa de limão, aí fica ao seu critério. Boa, tá certo, Biane? Certo. Então vamos nessa. Fácil, fácil, Biane. Super tranquilo de fazer essa receita. Dá para você fazer hoje, comer hoje, porque ela também esfria muito rápido. O limão vai espessar muito rápido aqui a preparação, né? Liquidificador, tá? Primeiro de tudo, creme de leite. Normalmente a receita da torta de limão é sem creme de leite. É só o leite condensar e o limão e boa. Só que aqui eu quero dar uma suavizada no doce e quero trazer um pouquinho mais de cremosidade. Tá. Bom, creme de leite, primeiro você comece pelos líquidos, tá? Sempre, apesar que aqui não teremos sólidos, mas porém, sempre quando você for utilizar o liquidificador, comece pelos líquidos, porque assim não estraga o seu equipamento. Raspa bem aí, ó. Pronto, beleza. Vai, meu filho. Cai aí, meu filho. Isso, muito bem. Aí, o suco do limão. Aqui, ó. Devido ao ácido cítrico, né? Ele vai trazer, ele vai espessar muito bem. Não precisa colocar amido, nada disso. Não tem essa necessidade. O limão é o suficiente pra gente poder espessar tudo. Deixa eu ver se tá desligado aqui, se não vai fazer um negócio doido aí. Tá desligado, pronto. Agora vamos bater até misturar. Boa. Misturar bem, tá bom? Você vai ver que ele já vai engrossar aqui rapidinho. É que é novo, não é novo não. É antigo, porém... Ah, é que ele é menorzinho. É menor, é. Legal, boa. Vamos nessa. Ó, boa. Aí, Abi, vou colocar a raspas de limão agora também, tá? Por quê? Porque se eu bato junto, dá uma amargada. Então não é legal, tá bom? Pode misturar aqui um pouquinho agora. Mistura aqui mesmo no seu liquidificador. Muito cuidado, tá? Com a sua colher pra não pegar nas lâminas e cortar a colher e ir pra sua comida. Então tome bastante cuidado. Aí, Biane, ó. Bora fazer a montagem do nosso pavê agora. Agora, pra você que não sabe... Biane já tá ligado qual é o nome. Por que o nome pavê? Por que o nome pavê? Por que o nome pavê? Você sabe aí? Por quê? Eu vou dar três minutos pra vocês responderem pra gente nas nossas redes sociais. Beleza ou não? Responda aí, por que que esse nome pavê? Boa. Vamos ver se você vai conseguir responder. Já responda já, porque você sabe, Andresa é daquela que acelera. Acelera não. Ah, o povo demorou muito, não vai ler não. Fala isso. Exatamente. Então já manda já. Bota aí embaixo da foto da receita aí, por que o pavê leva o nome de pavê. Isso. Tá tendo pra você pesquisar aí no negócio aí. Bom, bora lá. Pra gente fazer um pavê legal, é importante a gente utilizar essa bolachinha aqui, tá, Abi? Pode ser aquela Maria Redonda também. Tá? Aí fica bacana, fica ao seu critério. Vamos mergulhar no leite, mas muito rápido, ó. E retire bem o excesso. Pra não ficar molenga. Pra não ficar molenga. Mas é bem rápido, tá bom, gente? Não deixa muito aqui, não. Vou até deixar isso aqui pra você ver. Como ela desmancha rápido. Aí quando desmanchou ali, não fica tão legal, né? E aí você vai tirando o excesso, ó. Coloca, normalmente eu coloco de três em três. Passei, tirei o excesso. Mesma coisa aqui, ó. Pode espirrar bem aí. Porque senão, a Abi junta muito líquido aqui embaixo. E aí pode desandar um pouquinho a sua receita, tá bom? Por isso que é importante você tirar bem o excesso. Aqui, ó. Pronto. Pode até dar uma quebra aqui assim, né? Deixa bonitinho. Quebra no meio. Pode pôr aqui, ó. Pra preencher bem a sua preparação. E aí você vem com... No copo mesmo, tá? Não precisa tirar daqui não, ó. E vai derramando, Abi, ó. Vendo aqui, ó. Olha como já tá grosso. Tá vendo que maravilha? Aqui, ó. Pronto. Segura. Colherzinha e dá só uma ajeitada. Pra ficar mais retinho. Como andares, né? Como alguns andares. Como prédio. Pronto, ó. Tá aqui. E aí você vai repetir isso novamente. Será que alguém já respondeu no nosso Instagram? Será que já foi? Não sei. Porque leva esse nome de pavê? Vamos ver. Põe no nosso... Da foto, né? Põe onde vocês quiserem. É, onde vocês quiserem. É, bota aí pra mais aí. Ó, vai colocando novamente. O melhor, o mais legal do pavê é ir ao máximo. Vai no máximo. Então não bota uma camada muito grossa de recheio. Vai botando camadinhas finas. Boa. Né, Abi? Porque assim, eu acho que fica mais gostoso dessa forma. Eu prefiro assim... Eu gosto muito mais da bolacha nesse caso, né? Eu gosto também. Isso. Já tem respostinha assim, né, gente? É, tem uma grande aí, hein? Tem uma grande até. Uma grande hora aí, hein? O bom povo tá sabendo demais. Olha lá, assiste o Santa Receita, né, Bianca? A Juliana, pavê de pavimento, comida em camadas. Lourdes, pavimentos. Pavê de pavimentos. Ó, todo mundo acertando. Olha lá, o pessoal assiste bem o Santa Receita, coisa boa. Porque pavê, porque não é pavê pra comer, Silvana, essa sua resposta é a melhor. Foi boa, Silvana, gostei. Um monte de gente, porque é pavê, não é pra comer. Olha, olha a Rose. A origem do pavê é incerta, mas seu nome é derivado de palavra francesa, pavroge, que significa pavimentar, e remete à montagem da sobremesa por camadas. Há quem diga ainda que ele tem origem italiana, inspirado no genuá, bolo em camadas. É genuá, será? Genuá. Em camadas da região de Gênova. Apesar da inspiração europeia, o doce é autenticamente brasileiro e se tornou um clássico dos almoços de família e datas comemorativas. Uma salva de palmas pra Rose. Que que é isso, Rose? Olha, vou falar cê, viu? Que explicação maravilhosa, Rose. Maravilhosa. Muito legal, Rose. Adorei, adorei. E rápida, né? Mandou super bem a Rose. Bastante ali, legal, velho. É, o povo todo mundo, ó. Acertou, Eli. Muito bom. Boa, Eli. Pra ver e crer que é bom. É? Maravilhoso. É, tá bom, serve também, serve também. Ai, gente, que barato. Enfim, Biane, ó. Aí você vai colocando aqui as camadas, como eu falei, ó. Coloque camadas finas do creme pra você poder ter mais pavimento, pra você poder ter mais andares aqui no negócio, que eu particularmente acho que fica melhor, fica mais bonito. E fica mais gostoso também. Na hora da apresentação. E a bolacha aqui, o biscoito, ele ajuda a absorver um pouco do líquido do próprio creme. Então, ó, vai colocando aí de boa. Dá pra fazer também com bolacha de chocolate, se você quiser. Bolachinha champanhe, que também é interessante. Enfim, quem sou eu pra ensinar pavê pra brasileiro, né? Mas manda aí, ó. E aí você vai fazendo até o final. E essa receita, Abin, dá um belo de um pavê, tá? Dá uma quantidade boa aí, ó. Dá uma quantidade boa pro dia dos pais. Apesar que amanhã... Ah, posso dar um spoiler amanhã? Pode. Amanhã eu vou ensinar, gente, muitas coisas de churrasco. E vou fazer também de sobremesa, tipo uma mousse de abacaxi caramelizado. Que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Que é delícia. Espetacular, vocês vão adorar. Gostei. Enfim, ó, vai fazendo camadas, camadas e camadas. E no final, você deixa um pouquinho abaixo da borda da sua travessa. Por quê? Porque se você quiser colocar ali um merengue, ou quiser colocar um lemon curd também, você pode colocar, fica ao seu critério, tá? Mas é importante deixar só uma beiradinha que fica mais bonito. Bom. Aí, ó, antes de você colocar o merengue, geladeira, tá? Pelo menos umas quatro horinhas na geladeira, pra ele ficar bem firminho. Tá. E eu já tenho um aqui, Biane, porque tá na mão. Deixa eu pegar aqui, ó. Pronto. E vou pegar também o nosso merengue. Ó que beleza. Fica bonito, né? Bonito. Aí, ó, colherzinha. Eu vou espalhar o merengue como eu fiz ali, na colher mesmo. Ah, é legal. Eu usei bico de confeitar, nem nada, ó. Vai colocando aí, espalha de forma mais grosseira, que eu acho que também fica bem bonito. De forma mais rústica, ó. Né? Fica bonitão também, né? Se você quiser utilizar um bico de confeitar, fica ao seu critério, tá? Pode usar também, que também fica bonitão. Aqui eu vou ajeitar bonitinho aqui pra gente. E dá aquela pela tostada, Aby. Porque o tostar é tão bonito, né? Fica bonito, né? E tão gostoso também. Ó. Vai fazendo aí com a colher. Pode fazer com o bico de confeitar, se você preferir. Não tem problema. Ah, faça como o seu coração mandar. Meu coração hoje, chefe, está mandando fazer assim. Faça. Não perca tempo. Aí, bora tostar. Faz uma diferença, né? No final. Fica bonitão, né? Não fica, Aby? Eu acho. Também gosto, ó. Cheirinho bom do açúcar. Bonito, bonito, bonito. Tá feito. Ó. Nosso pavê. Que chique. E ainda, ó. Por cima, quiser botar ainda um pouquinho mais de raspa de limão. Arrasou. Fica à vontade. Arrasou. E aí, ó. Colher, ó, legal. Já que botou aqui uma... E olha só... Um potinho. Gente, olha como ele fica legal. Ele fica, ó, ó. Ó. Olha isso. Não escorre, tá vendo aqui, ó. Ó que legal. Por quê? Porque a gente colocou uma quantidade boa. Ah, eu vou pôr no pratinho. Desculpa, Jacque. Porque ele ficou tão, tão bonitinho, cortadinho, ó. Pronto. Que aí eu vou deixar o copinho pra servir a galera aqui depois. Ó. A gente corta aqui e foi. Aí, Biane. Belezinha. Belezinha, né? Gostoei. Pronto. Tá na mão. Fica lá, vão ter. Que delícia. Manda ver. Que delícia. Arrasou? Vai ser muito bom, né? Tem como errar. Nossa. É muito bom. Eu acho que é um dos mousse mais gostosos. É muito bom. Mousse, ó. Recheios. Refrescante. A bolacha úmida. Bem gostosa. Absorveu todo o sabor do limão. O sabor do limão. Nossa, incrível. Muito bom, viu? Parece até que você põe o suquinho. É, exatamente. E parece que a gente botou um amido aqui, né? Mas esse creme fica tão gostoso gelado. Nossa, muito bom. Fica tão firminho. Eu adoro esse creme. Nossa, tá muito bom. É isso, Brasil. Lindo demais. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.